O que é que você faz se o desespero invade a tua porta? Em tudo que acontece há um propósito É Deus na tua vida agindo em teu favor Teus planos e projetos estão em tuas mãos Tudo podes no Senhor é quem te fortalece Faça como a mulher que entendeu Que sua resposta estava em Cristo Nele achou a solução Enfrentou a multidão com ousadia E com o toque decidido Alcançou libertação A resposta vem de Deus Podes nele confiar Se há barreiras no caminho Cristo vem te ajudar Quando estás insegura Clame a Deus que Ele vem Na hora certa a resposta vem De Deus Faça como a mulher que entendeu Que sua resposta estava em Cristo Nele achou a solução Enfrentou a solução Enfrentou a multidão com ousadia E com o toque decidido E com o toque decidido Alcançou libertação A resposta vem de Deus A resposta vem de Deus Podes nele confiar Se há barreiras no caminho Cristo vem de Deus Cristo vem te ajudar Quando estás insegura Clame a Deus que Ele vem Na hora certa a resposta vem Na hora certa a resposta vem De Deus Na hora certa a resposta vem Aシa 거예요 A pessoa temikle A pessoa tem sempre A pessoa tem sempre A pessoa tem sempre Obrigado.